Música Salve, 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 rapaziada Quem tá falando aqui é o Go E tô começando mais um vídeo pra vocês, mano E hoje eu tô trazendo aqui, rapaziada O Moshine, isso mesmo, rapaziada O nosso humor aí, mano Que a gente tá cada dia, cada vez mais crescendo aí Tamo duas semaninhas online aí, mano Tamo com alguns players aí Eu tô gravando às 7 horas da manhã, rapaziada E, mano, espero que vocês gostem do vídeo Curte e compartilha aí, mano Se inscreve no canal, mano E você será muito bem-vindo E venha jogar o Moshine aí, mano Que venha fazer parte dessa família Hoje eu vou tá mostrando um pouquinho Do nosso servidor pra vocês aí, tá, mano? O lado aí, rapaziada O Shine, mano, conta aí Praticamente aí com 30 players on, tá? 30 players on Com mais de 50 contas criadas Em menos de 3 semanas Em menos de 1 mês, tá, rapaziada? A gente conta aqui, rapaziada Com um servidor 97D Licenciado pelo Algox VPS totalmente da Algox, tá? Contamos com suporte 24 horas Eventos 24 horas A gente conta com o nosso BC Showscaster Invasões NPC maluco, mano Que acontece diariamente, tá? E, mano Hoje eu venho aqui, mano Chamar vocês pra vir jogar o Shine Vocês conhecerem aí, beleza? Vou tá mostrando um pouquinho Dos sets Dos pets Que tem no servidor, tá? Vou tá cortando o vídeo aqui, mano Vou tá mostrando Um por um Pra vocês, tá, mano? Um videozinho rápido, beleza? Então, rapaziada, mano Voltei aqui, mano Voltei aqui, mano Vou tá mostrando um pouquinho Pra vocês Dos nossos pets Nossas multarias Que a gente tem no servidor Tá? Alguns dos pets Não estão aqui, tá? A gente não decidiu mostrar Tá, mano? Por questão de privacidade, tá? Fica com os pets Que vão lançar aí, mano Que saíram lindos Lindos, lindos, lindos Tá, mano? É, vocês vão curtir Pra caralho É, vou tá, mano Ali movendo É Vou tá dando um cortezinho Mostrando os pets Em rápidos As montarias rápidas Pra vocês, beleza? Take me to another place Take me to another place Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.